Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Hoje eu vim trazer notícias do Diners e Credit Card. Então vamos ver o que vai acontecer aí dentro dessa mudança que o Credit Card está trazendo para a sua base os clientes Diners. Exclusive Diners. Diners Internacional e Diners Múltiplos. O que vai acontecer com esses clientes então? Clientes Diners Múltiplos, aquele que tinha a bandeirinha Diners com opção Múltiplos vai se transformar em um novo cartão do Itaú com parceiro Múltiplos. O cliente que tem o cartão Internacional Diners, o cliente que tem o cartão Diners Internacional e o Diners Exclusive irão se transformar em Credit Card Visa Platinum. Então esses clientes vão se transformar em Credit Card Visa Platinum. Esse que eu estou mostrando na tela do vídeo. E o que vai acontecer agora? Vai acontecer que você terá vantagens em virar clientes Credit Card Visa Platinum. Os clientes Diners que virão a Credit Card Visa Platinum terão dois acessos gratuitos em salas VIPs através do programa LONDICAY. Ou seja, você terá durante um ano dois acessos gratuitos pelo programa LONDICAY com o seu cartão Visa Platinum. É o primeiro cartão Platinum no Brasil que dá essa oportunidade. Já abrindo fronteiras para outros cartões virem juntos. E no terceiro acesso, você irá pagar 27 dólares por entrada no programa LONDICAY. O que os outros cartões vêm fazendo, o Platinum do Credit Card Visa também irá fazer. Um outro ponto. O Mastercard Black da Credit Card, você é obrigado a pagar 27 dólares por entrada. O Platinum Credit Card, dois acessos gratuitos. E o terceiro acesso, 27 dólares. Então o Platinum pontua dois pontos a cada 1 dólar gasto. O Diners era 1.5 a cada 1 dólar gasto. Nesse momento, o Credit Card vem trazendo também bons produtos. Dois pontos, salas VIP, os benefícios Visa, Platinum, Concierge e outros produtos da Visa. Então, nesse momento, como a Daila está caindo fora, o Credit Card assumindo, os clientes não vão ficar tão desguarnecidos com o Visa Platinum, com acesso à Lavip e os produtos Visa Platinum e os benefícios desse produto da Visa. Então, só quis trazer para vocês aqui, para saberem mais dessa notícia boa, que chegou para nós aqui no canal, pela assessoria de imprensa do Itaú, do Itaú Unibanco, que vem prestando essa gentileza com nós aqui. Quero mandar até um abraço aí para o Douglas Meira, né? Que ele é gerente de atendimento, assessoria de imprensa do Itaú, que vem nos ajudando com as informações que eu estou solicitando, tá? Então, vai funcionar dessa forma a migração do cartão Daila's Club para o cartão Credit Card Visa Platinum, esse benefício que eu acabei de falar para vocês aí, tá bom? Esse é o vídeo de hoje no quadro das rapidinhas do Alta Renda Daila's Credit Card Visa Platinum. Até o próximo vídeo e fique com Deus!